No capítulo 3, que o autor denomina como efeito do pensamento sobre a saúde e o corpo, ele vai um pouco mais no espaço metafísico. Pode até parecer meio estranho, mas como o meu pensamento reflete na minha realidade? Você já chegou a ouvir de que pessoas que namoram parecem mais felizes, por isso que gera interesse em outras pessoas. É um clichê da nossa geração, mas é verdade. Porque quando você está namorando, na maioria das vezes, nem em todos os casos, sugere que você está feliz. Então você faz questão de mostrar aos outros a felicidade que você sente. Você sorri mais, você se esforça para ficar bonito para o seu parceiro, ou até quando você não está namorando, mas você está feliz, você quer fazer coisas que te beneficiam. O contrário também é verdadeiro. Quando você está triste, você não faz questão de sorrir, você não faz questão de se cuidar. Então a nossa forma de pensar também é um reflexo no nosso espaço metafísico. O nosso emocional interfere sim, e muito, nas nossas atitudes. Um sorriso, uma demonstração de felicidade, faz muito mais diferença, transmite muito mais segurança para as outras pessoas. Eu prefiro muito mais conviver com pessoas que sorriem constantemente, porque eu me sinto seguro perto delas. E você? Você gosta de ficar perto de gente triste, de gente pessimista? Bom, pensa bem, e aí depois você comenta, comenta não, você responde nos nossos exercícios que passamos nos resumos. Então no capítulo 3, o autor diz isso, que o nosso pensamento, o nosso sentimento que a gente gera através dele ultrapassa o espaço físico, e isso sim pode interferir a vida das outras pessoas e as nossas.